Então, a gente, eu e o Rosa, chegamos num acordo. Esse negócio de desafio não deu pra gente. Estamos abrindo mão, tô brincando. Não estamos abrindo mão, mas não tem ganho. Até eu fiquei surpreso aqui, caralho. O Rosa chegou e falou assim, eu não tenho capacidade. Eu falei assim, porra, mano. A filha da puta. Não, a gente tá dando umas férias. Vamos falar a verdade pra vocês. O Titi chegou assim, falou, não tenho cabelo suficiente pra continuar aí. Vamos quitar que a gente já começa a gravar depois. Chega. Chega! Chega de mentira! Ei, é só umas férias. A gente precisa retomar aquelas boas vibes que a gente tinha, sabe? Quando jogava sem gente trairardando. É isso que a gente tá atrás. De umas balas, por exemplo, o Rosa tá até de recruta. De tão certo que ele tá, que ele vai matar pra caralho. Não, eu tô atrás de nostalgia, velho. De quando eu não tinha operador, daí eu era obrigado a jogar de recruta. Nossa, eu lembro, mano. Quando a gente não tinha nem visor pra arma, tio. Tá ligado? Não tinha nada, não tinha nada. Viemos do nada. Não tinha nada. Hoje em dia, cada um tem um filho. Tô falando, cara. É aqui que a gente vai tirar os 10. Ô, isso daí não foi estranho? Direto na cabeça, cara. Ué, cagada? Sei lá. Pode ser, pode ser. Vai começar o choro já? Não, só tô dando um bagulho. O louco é isso, tio. O louco. Você acha que eu chorando? Máquina! O queixinho tremendo, tá ligado? Deixa eu ver pros gatos aqui, que os gatos já tão loucos. Carretaria de válido. É, só tem 30 gatos, né? Peguei o carro de supermercado. Joguei os 7 gatos pra fora. O bom é que é fácil pôr pra fora. Empurra o carrinho, né? Já vai os 40 gatos lá pra fora. Você bota os mais gordos em cima, que é pros mais magrinhos não conseguirem sair. Aí você empacota todos, mano. E fica certinho no carrinho de supermercado. Gato pontozinho. Se liga no PX. Ele fica com a cabecinha pra um lado e não mexe mais, velho. Aham, eu vi. Isso é o máximo que ele consegue. É tipo a gente. Ele puxa a cabeça pra direita e vai entrando pra esquerda. Tipo, primeiro entra a cabeça dele e depois ele pega a visão, né, mano? Isso. Será que ele vai ver esse ponto vermelho? Nossa, ele tá jogando na calculadora, velho. É. Eu ia falar que ele tá no controle, mas não. Você tá vendo os frames pulando? Cada passo dele. E matou! E ele matou! E ele matou! Uau! Ah, eu preciso matar ele porque ele tá com o mesmo boneco que eu. É, você tem que mostrar qual que é o boneco mais forte. Olé! Ah! Ele vai matar de... Vai nada, porra! O meu amor, cindeiro. Noni! Quê? Quê? Marra! Ainda é dinossauro. Nice. Junior Sushi. O quê? Junior Sushi. Como o Pipo parece um sashimizinho de tilapia. De tilapinha ainda. De tilapia, que é o mais tranquileiro. Lembra uma vez que a gente fez uma moeda de chumbo. Chumbo é teta, né? Você vai com o martelinho ali e se amassa ele. Fizemos no formatinho de uma ficha de bilhar, se não me engano. Daí colocamos lá e foi. Falei, nossa. Bugamos o sistema. Bugamos o sistema, meu irmão. O bagulho é comprar chumbo. A criançada lá com nove anos. Botava um fiozinho, né? Hã? Aham. E botava um fiozinho pra botar e tirar depois. Não, a gente não foi tão engenhoso assim. Eu acho que o fiozinho talvez não desse certo. O bagulho era... O chumbo sabia que ia perder, mas quanto custa um quilo de chumbo, caralho? Custa nada. É, isso é verdade. Vamos lá reviver o nosso amiguinho juntos? Ele tá aí ainda? Eu preciso de cura. Tá. Espera aí. Ah, bosta. Deixa eu trocar a minha bola. Quer dizer, trocar a minha bola. Tô indo aí. Trocar a minha bola, tá? Retortou? Às vezes dá um nó, né, mano, na bola. Normal isso. Nó nas bolas, é. Acontece. Dói, hein, mano. Rapaz, como dói. É, você vai ficando velho, o saco vai ficando comprido. Ficando comprido. Aí facilita pra dar um nó. Cadê o coleguinha? Ah, você aqui, T. Ah, eu. Tá bom. Parece que ia correr. Nossa, no cu da menina, velho. Olha, mano. Ela segue andando, ela morreu. Ela morreu, eu desgravei depois, mano. Que horror. Mano, e esse capacete romano aí, velho? Eu não faço ideia, não. Tava na minha cabeça, mano. Cê, caralho. Mano, você viu que tem um indigo sentado na frente do café? Nós podíamos recrutar ele, hein, cara? Cadê ele? Ali, ó, sentadinho no banco. À direita, à direita. Ali! É um indigo? Save to Recruits. Adult Film Style, mano. Cara, ele parece alguém que eu conheço, mano. É verdade. Calma porra. Só que com um pouco mais de cabelo, talvez. Ah, tô tomando soco. Então, pra gente recrutar ele, teria que fazer um... Uma... Eu acho que tem que fazer uma missão dele, né? Low mobility. Ele é velho, mano. Careca. É perfeito, cara. Acabou, acabou. Pensa a hora que começa um tiroteio, alguma coisa. Você corre, ele vai ficar pra trás. É perfeito, velho. E daí ele começa a reclamar de dor na bacia. Nossa. Igual uns camaradinha que eu conheço. Essa é a nossa trupe. Pô, tá faltando aquele mendigão louco lá, né? É, a gente não recrutou ele. Eu só marquei ele pra recrutar, não foi isso? Sim. É. Ou a gente podia achar um mendigo um pouco menos lento que ele, talvez. Não, mas aí, se for pegar um mendigo atleta, caralho, aquele lá é o meu melhor mendigo. Tem que ser um mendigo, né, mano? Beleza, então, fechou. Imagina um mendigo crasfiteiro, viado, né? Não tem como, né, mano? Como é que faz isso? Ele tem que comer três pombo com batata todo dia? Qualquer a dieta do mendigo, velho. Batata não, batata é difícil achar. Pombo é fácil, mas onde que ele vai achar os carboidratos? É? Puto, o carboidrato, ele come as bitucas do ponto de ônibus. Nossa senhora, o carbono tá ali. Só falta o hidrato. Milho? Nossa, que coisa. É bom, milho tem carboidrato, não tem um pouco de carboidrato? Então, pô. É, se for um mendigo do interior... Pombo come milho. Ah, daí ele... Entendi. Ele deixa o pombo comer. Antes do pombo digerir, ele come a comida do pombo e come o pombo. É. Não, ou come o pombo que acabou de comer. Fica a comida ideal para um crasfiteiro. Caralho. Mendigo crasfiteiro comedor de pombo. O cara é muito bom, mano. Não tomou o outro lado, é claro. Tá difícil, hein, Tiz. Meu amigo. No soco. Oi, você falou o quê? É, isso aqui eu não posso fazer ainda. Deixa eu guardar a minha arma. Ih, não é, chegou mais aqui. Não fui eu. Tô com medo de andar por aqui. Parece que você tá meio perdido. Só um pouco. O pombo foi plantado. Mano, do céu. Não creio que eu fiz isso, velho. Ai, caralho, eu risquei dar agora, mano. Que pariu, velho. Cada risadinha era um peido, mano. Puta que pariu que eu preciso. Ai, meu Deus. Ah, máquina de cana, porra. Eu sou um cara orgulhoso, eu não vou morrer pra ninguém. Não vou morrer pra ninguém, mano. Eu mesmo que vou tirar minha vida. Sim, eu que vou me tirar minha própria vida a mim mesmo. 15 segundos, restantes. Vai lá, guerreirão. Nossa, o cara deu uma gemida de prazer ali. Não foi de dor, não, porra. Aperta meu pescozinho. É, diz que tem gente que sente mais prazer na dor do que no próprio prazer, né? Não é mesmo? Ah, o tanto de famoso que já morreu com aquele autoasfixia, mano. Sim, ó, contar uma também, a curiosidade também ser cultura um pouco. Sabia que o Richard Gere enfiou um rato no cu? Pera, isso não é cultura, Tio. Mano, o cara foi hospitalizado por enfiar um rato no rabo, mano. Yoooooo! Tá aí fudendo, cara. Desculpa, mas eu não acredito. Eu preciso... Eu preciso... Veja no Google, velho. Por que esse fato não está mundialmente famoso? Isso daí, tipo... É como se o Ozzy tivesse comido o morcego lá, tipo, todo mundo sabe que ele morreu com o morcego. Todo mundo sabe, pode crer. Mano, eu acho que, sei lá, por respeito, o pessoal fica até sem grade e fala, ó, mano, você enfiar um rato no cu? Como é que você dá a notícia disso aí, né, mano? É, tipo, situação aí pros jornalistas. Sim, pros jornalistas e pros colegas de trabalho, depois pra filmar junto, eu to castigo. Nos corredores, mano, ó, ó lá o mano que enfiou o rato no cu, né? Que merda, velho. Pois é. Isso é coisa de youtuber, né, mano? Não de gente de Hollywood. Não, mas se youtuber fizesse isso, com certeza ele ia filmar pra monetizar. Exatamente. Eita, você tem um rato aí? Caralho. Quic, 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 quic. Xixi, você não viu nada? Essas horas da noite com chuva, o cara trabalhando, final de semana, a mulher é braba. Ah, não tô vendo nada mesmo. Tô vendo nada, deixa esse cara ir embora. Cara, meu salário não vale isso. Please. Yes! Nice. Eu estou sendo detectado. Meu pai amado. Quem que tá me detectando? Você? Pô, o cara passou reto. É, tarde da noite. Tarde da noite. O cara tá muito cansado. Deixe vivo, deixe vivo. O cara deixou ser vivo, você vai matar o cara. Pega o drone e vamos embora. Vamos embora. Ele vai voltar pra cá, mano. Mano, é o karma positivo, o karma positivo. Você poupou a vida dele e em um determinado momento, crucial, ele vai poupar a sua. Tá. Eu tô na sua, hein, Tê? Se esse cara me matar, se esse cara me matar, você me deve um beijô da boca. Só digo isso. Ai, tomara que morra. Mano, eu não vejo a hora de poder ir de drone para os lugares, velho. Nossa, coisa fina, mano. É, é só encontrar esse aqui em qualquer lugar da cidade e não sair mais dele. Rabo. É, eu tava falando em real life, mas também é legal. Mas serve também. Daí só vai sair quando eu tiver lá meus 22 anos, cara. Vai demorar ainda. Eita, pô. 22 anos vai demorar, né, Tê? Vai. Tecnologia não é do dia pra noite, né, Tê? Não é, pô. Ah, mudar a dificuldade. Difícil? Radical. Radical. Radical, aí pula uma vó de skate, assim. Uau. Cara, sempre que eu penso em vó radical, eu penso naquela mulher, aquela véia que fez o clipe do Metallica, que fazia um barulhinho só no forfo. Quê? Ela é uma vó radical. Não vou mentir essa, eu não prestei atenção, velho. Não, não, não vou mentir. Ah, pô, vocês gostam de idosas? Ah, pare. Pare. Olha. Só como o final de semana. A torta, né, claro. Claro. A tortinha que a vovó faz, porra. Claro, a vovó faz uma tortinha que é beleza. Tá, a tortinha. Pai do céu, você precisa ver. Tem goa de frango. Ela faz a torta e não é deixa ver a torta. É nice. Meu Deus do céu, você não tem nem vergonha na cara, velho. Cara, bom, mas você tá fazendo praticamente uma... Deixa quieto, a gente não pode ficar com esse conteúdo sexual aí, não. Meu, eu tô me alimentando, não sei o que você tá entendendo aí errado. Mano, que filha da puta. O quê? Mano, esse bote é muito cuzão, cara. Mas muito cuzão. Ai. Puta, eu cancelei sem querer. Você saiu do evento, mano. É, o caralho, eu só queria voltar pra pista, velho. Peraí, abortei. Ah, é só abortei, velho. Não, o bote foi tão filho da puta que eu até emocionei, velho. Entendi, porra. Só porque tava em última, né? Forçou um aborto. Olha, rapaz, escorreguei o dedo aqui. Forçou um aborto. Tropequei na escada. Oh, meu Deus. A zanca. Nossa, olha o nick da pessoa que está comigo. Está conosco. Paula Tejano e Paula Ambido. Paula Ambido. Ai, ai. Cara, é tão duro. Tão duro. Ai, dei um tiro nas pernas. Ah, não, eu vou perder essa kill. Morri. Ah, não. O quê? Não, o cara caiu também. Ah, não. Obrigado, cara. De passou a calma. Toma! Isso é um lixo apenejoso. Hum, saquito. Hum, E.T. Nice, filho. Pois não, o que você falou? Não ouvi. Você é que não sabe passar a calma. Não sabe passar a calma porque você é ruim. Ah, pode crer, mano. E aí, E.T. Vai ficar dando ideia pro maluco, hein, caralho? Não, eu tinha ouvido. Eu só tava querendo ouvir se ele tava. Eu tinha coragem de falar de novo. Ah, entendi. Eu não entendi o que ele falou. Ele falou que eu não sei passar a calma. Porque eu sou ruim. Ah, nossa. Porra, mano. Porra. Porra, velho. Não. Ô, Ti, não chora, Ti. Sem chorar. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Não, segura. Segura o choro, Ti. Tô tudo bem melhor, meu. Caralho. Caralho. Beleza. Olha, dá pra mudar o texto também, Ti. Faz. Só porque eu ia mandar, me paga uma coca, hein. Quer entrosar, tem que pagar uma coca. Uma light, né? Uma coca zero. Ah, coca zero, claro. Pra nós mantendo nosso corpinho. Claro, porra. Na nossa idade, não pode ter outro açúcar assim, não. Na nossa? Por que cê tá me colocando nesse pacote, aí, Ti? Porque cê tem um mês a menos que eu e cê tá falando bosta aí. É um mês, ó, porra. Mano, velho, cê estudou com o meu avô. O que cê tá falando? Estudei com o seu avô. Aliás, manda um abraço pra ele, mano. Pode deixar, eu vou mandar. Ele mandou um pra você semana passada também. Ah, tá. Saudade do Zé Tião, porra. Sim, ele falou que também sente sua falta zoando lá no fundão e tal. Zoando, né? Vou jogando pedra. Corta zoeiras nos anos 20. A gente não parava de zoar, cara. Os caras falavam assim, nossa... Corta essa zoeira! A gente não conseguia. Era zoeira atrás de zoeira, mano. Vocês praticamente inventaram a zoeira. Sim, era muita zoeira.